Quem está no comando, o negócio é Deus. E aí eu aprendi a relaxar. Aí quando chega algum problema, eu digo, Senhor, está aqui, está aqui. Um ano retrasado, porque assim, a gente tem cobertor curto, né? Cobertor curto. Eu fui pagando, fui pagando, daqui a pouco, chegou no começo do mês, eu estava com uma dívida de 6 mil. E eu não tinha nada desse dinheiro para receber. Era quase 6 mil reais. Eu coloquei as contas todas no sofá, eu oro no sofá, joelhado, coloquei as contas no sofá e disse assim, Senhor, está aqui as contas. Em quase 6 mil reais. Eu não contei direito, olhei de cabeça em quase 6 mil reais. O Senhor pode me pegar aqui e paga essas contas para mim aqui, porque eu não tenho como pagar. Não tenho como pagar. E eu peguei e fui para o trabalho. Foi isso, era segunda de manhã, vi, ajudei aqui, fiz, aconteci, me tirei comprando as coisas que tinha que comprar, para o dinheiro que eu tinha, né? Aquilo ali e tudo mais. E as contas aquelas, agora aquelas ali, eu vou deixar com Deus. E aí passou segunda, terça-feira, de tardezinho, me liga a dona Eugênia, que é hoje o presidente da associação que cuida da fazenda, né? E ela disse assim, Romar, tu olhou a tua conta da fazenda? Eu disse, olha, não quis nem olhar para não ter decepção. Não, dá uma olhadinha lá, porque a Fete mandou um dinheiro. E eu disse, tá, fui olhar, adivinha quanto é que estava depositado lá na conta? 6 mil reais, 6 mil reais. Então, assim, ó, é Deus, é Deus. Não tem coincidência, não existe nada. E assim, é uma história atrás da outra. O legal dessa fazenda é ver Deus trabalhando, tu vê Deus operando, tu vê Deus mexendo nas vidas das pessoas, sabe? Isso é maravilhoso.